Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Regina Damasceno, sou mãe de Jonathan, mãe de Josué, esposa do senhor Cicero Ítano e hoje nós viemos aqui ensinar para vocês, na prática, como pagar o seu DARF através do aplicativo da Caixa. Eu sou Cicero Ítano, contador do investidor, pai de Jonathan, pai de Josué e esposa da Regina Damasceno. Tenho um canal no Instagram, arroba Cicero Ítano, onde posto dicas diariamente sobre questão de tributação e imposto de renda sobre os investimentos. E hoje, como a Regina já disse, vamos falar sobre como pagar o seu DARF pelo aplicativo da Caixa Econômica. Visto, depois dessa nova atualização da Receita Federal, o Cicalco Web não gera mais DARF com o Código de Barras, mesmo ele estando em dias. Então, nesse caso, tem que se virar nos 30 e fazer conforme está o nosso alcance, beleza? Já tem um vídeo aí no portal, no YouTube, falando assim, onde nós explica como pagar o DARF pelo aplicativo do Banco do Brasil e hoje iremos fazer o mesmo tutorial utilizando o aplicativo da Caixa Econômica, beleza? E como sempre, pessoal, vocês já sabem, né? Tem que curtir, comenta aí para também nos ajudar, viu? Vocês podem comentar o que vocês acharam, se conseguiram entender tudo certinho, se conseguiram resolver esse problema, se conseguiram fazer um pagamento através do aplicativo e também pode dar sugestão de qual tema a gente pode estar abordando aqui, sempre voltando a essa questão tributável, né? Já que é a especialidade, né? Imposto de renda e focando mais nessa parte de investimentos, né? Como contador e investidor, mas de imposto de renda a gente vai tratar nessa bagaça de completo, beleza? Isso mesmo. Se inscreve também, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo, certo? Vamos estar aqui mais presente, né? O canal estava meio abandonado, né? Sim, agora vamos estar aqui mais presente, vamos fazer ao máximo para postar pelo menos um vídeo por semana, né? Inicialmente, depois, quem sabe, né? Vai ter semanas que a gente vai postar mais, mas no mínimo um vídeo por semana a gente vai postar no nosso canal aí, então ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Vai ser vídeos práticos, eu sempre procurava fazer vídeos curtos, mas que servirão de grande valia para o seu aprendizado, para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento aí como investidor, beleza? Vamos embora, na prática agora. Bom, pessoal, continua aqui nosso tutorial. Então, você vai abrir o seu aplicativo da Caixa Econômica Federal. Abrindo o seu aplicativo, você vai vir aqui em Pagamentos. Aí tem aqui a opção, ó, Sem Código de Barras. Clicou Sem Código de Barras, vai ter aqui Darfis, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Então, aqui, você vai editar os seus dados, ó, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Vai editar aqui o seu nome, é, editar o seu telefone, o período de apuração. Onde eu encontro o período de apuração? Justamente aqui, ó, no campo 2, ó. Perceba que aqui está igualzinho, ó, 02, aqui, ó, campo 2, período de apuração. 31 de 5 de 2020. É, se é um Darfis de uma empresa, CPF, ou do CNPJ, ou, no caso aí, de pessoa física, através de CPF. Aí vai clicar aqui, selecionar a opção, digitar o seu nome, CPF. O código da receita, ó, 6015. Número de referência não tem, pode deixar em branco. É, data de vencimento, tem aqui, ó, 30 de 6 de 2020. Valor principal, 767.18. Valor da multa, 153,43. Valor dos juros e encargos, está aqui, 11,58. E aqui o total vai ser de forma automática, ok? Então, identificação do pagamento, você pode colocar aqui uma descrição no seu aplicativo aí, ok? É, Darf, referente ao mês tal, beleza? Esse Darf aqui, que eu estou utilizando nesse exemplo, é de um cliente, que o período de apuração foi das vendas do mês 5, né? Ele vendeu no mês de maio, ele tinha até o dia 30 de 6 para pagar. Como ele não pagou no período, teve todo esse acréscimo aqui, ó, de juros e multa. Então, depois, se você digitar aqui os seus dados, vai clicar em continuar, digitar a tua senha de autenticação e pronto, o seu Darf estará pago. Simples assim, beleza? Vídeo finalizado, né? Esperamos que vocês tenham gostado, tenham aprendido realmente, né? Como fazer esse pagamento. E, mais uma vez, né? Não custa nada a reforçar, se inscreve, curte para ajudar e também para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Obrigadão pela atenção. Se liga aí, ativa as notificações para ser notificado dos próximos vídeos. E não esquece de seguir lá no Instagram, né? Vai deixar o arroba aqui embaixo. É isso aí. E aí